O que que é isso é uma grande aqui não é o teu não? Sei lá, acho que é. Andenberg, o próximo terror de Steve King. Psicopatas, protegendo putas como Jack. Fumando um beck, microfone, Jack, Jack. Ladrão de espíritos, roubei ela em Kardec. Me passa o cheque, senão é click, crack, crack. Psicopatas, protegendo putas como Jack. Fumando um beck, microfone, Jack, Jack. Ladrão de espíritos, roubei ela em Kardec. Me passa o cheque, senão é click, crack, crack.